Doutor, seu nome? Deva Chaitanya Isso é a sede, doutor? Vai ver o quê? Sanias Sanias é o nome que nós recebemos após passar por todo um processo tântrico Processo da maconha? É como se fosse... Não, maconha não é o que você deve usar, mas... Mas pode? Não, você não deve usar O senhor tá me assustando Tem outras formas de você alcançar todos os efeitos da maconha sem utilizar a maconha E o orgasmo é uma forma que você pode chegar a esse ponto Através da maconha Eu não entendi nenhuma resposta até agora, eu te amo Depois de um orgasmo de 50 minutos, quantos cigarros o senhor fuma? Você vai pra fumar o máximo Quer dizer, melhora a vida sexual e afeta o pulmão É... A massagem tântrica seria uma espécie de punheta hippie? O senhor massageia homens e mulheres, não tem medo de trocar as bolas? Não, não dá pra trocar as bolas O clitóris é todo um trabalho muito dignificante da mulher Trabalhou o eu sagrado dela O senhor faz um trabalho manual no meu clitóris, é isso? Se você for pro processo tântrico, a gente vai fazer isso O senhor tá fazendo só agora debaixo da mesa que eu tô sentindo, é isso ou não, senhor? Poderia ser, mas você pode sentir até mesmo sem mexer no seu clitóris Então, por favor, me faça... Basta você respirar Me dê um orgasmo Vamos respirar Se respirar, funciona No Natal, quando a sua tia-vó pergunta o que você faz da vida, o que você responde? Ah, eu sou advogado E você não vai tocar no clitóris da sua avó, que não é maneiro, né? Mas ela vai querer de graça, é isso que eu não quero fazer Ah, o seu problema é mexer no clitóris gratuito, é isso? Ah, é A partir de quantas horas de orgasmo eu posso pedir um atestado médico para faltar o trabalho? Não, não vai pedir, você vai querer trabalhar e vai se sentir mais à vontade trabalhando E vai ter uma vida mais plena e tudo o que você fizer e todas as suas obrigações se tornam obrigações mais felizes Porque uma pessoa orgástica é uma pessoa mais feliz Eu tô sempre orgástico Assim como filmes da Disney, massagem e tantra que até em final feliz O que o senhor vai me dar de brinde hoje? Um curso de massagem pra você e seu marido Eu quero dedada Ele vai poder dar Ah, você vai ensinar meu marido a abrir e dedar Eu vou ensinar ele a fazer uma massagem e você E dentro desse padrão Mas tem dedo Tem um dedo, um pouquinho só Um dedo meu, um dedo dele, um dedo do senhor Ele vai enfiar o dedo em mim Já deve fazer isso E o senhor vai assistir Vou assistir como terapeuta Que golpeio, doutor Que golpeio pra me ver dando parrafa Alguma vez já passou o tanto óleo de uma pessoa que ela virou um sabonetão gigante, comente? Na verdade é o Ioni, ou o Ligam, que é o pênis do homem Como é que chama? O Ligam? Ligam 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 Na minha bolsenta Desuntei meu namorado de óleo Perfumei com sais diversos E amoleci seus músculos com uma boa massagem Posso levá-lo direto ao forno Ou é melhor, deixar marinando um pouco? Se o seu forno estiver legal Você pode levá-lo pro forno Além da massagem tântrica Uma boa alternativa pra passar muito tempo Sem atingir o orgasmo Ainda é o casamento? O casamento é o essencial Mas se tiver o tântra aí no meio Vai ser uma vida melhor Sou casado 23 anos E quando você chega em casa Você mostra Onde é que eu tava? Quando um massagista tântrico morre A Globo anuncia Durante uma massagem tântrica Foi picada por um imenso de boia Ah, está ardendo Como arde Devo procurar o Instituto Butantântrico Mas tem a mãe do acre Interessante O satan da cobra Depois de uma massagem O massagista me cobrou 2.500 reais Era um assaltântrico? Isso é provável Me sinto feia, massageia meu ego Ah, você é linda Obrigada Sempre que misturo pizza, ravioli e espaguete Me sinto mais calma, sou uma massoterapeuta Uma massagem em cima do trio elétrico É uma massagem, ai, Ivética Pode ser Você não tá nem mais entendendo, né, meu moço? Já tá chateado Eu acho ótimo os trocadilhos que você faz Você é genial Acho top, né? Então me beija agora Serginho Orgastik, comente É, melhor não Massagei Serginho e saiu uma grósma Posso ficar até altas horas brincando com ele? Se saiu essa grósma, dependendo de onde saiu, leva ao médico Eu uso o método contraceptivo da Natália Dill Marcos Pigosa tentou me massagear e tivemos um Cesar Filho Qual a opinião de Angélica? A Angélica não vai entender nada disso Eu uso vaselina Xuxa é mini gel Estava de costas no final de uma massagem E o massagista passou o cartão bem forte nas minhas nádegas Deu não autorizado Como faço para imprimir a minha via? Agora tudo vai por SMS Quando você conhece uma pessoa que vai fazer massagem e ela apresenta muito prazer A pessoa fala prazer é meu, o prazer é todo seu, o prazer é meu, quem vai dizer prazer sou eu E há quanto tempo fica essa briga? Eu nunca digo é um prazer conhecê-lo O senhor fala o quê? Eu digo seja bem-vindo Ah, vai ter sexo? Não vai ter sexo Por favor O trabalho é forma de... Não, não vai ter Não é possível O senhor não me acha atraente? Eu acho você bastante atraente Por que eu vou mais ter sexo? Porque eu não sou nem seu terapeuta pra não fazer Nem sou alguém que está interessado em você nesse momento pra isso Tomei um trôntrico Recebi um áudio de 12 minutos, é mensagem tântrica? Pode ser Se você não pode gozar durante o trabalho, você goza das suas férias trabalhando? Ah, eu gosto o tempo inteiro Não Quando a mulher não goza, o senhor fica grelado? Porque se a mulher não está gozando, ela tem um problema sério Ela precisa resolver isso pra ser feliz Mas a maior parte das mulheres não gozam E isso é um grande problema Eu tenho orgasmos Então você sabe a diferença entre uma amiga sua que não tem Orgasmo e dengue não, mas a senhora minha amiga tem? Eu não tenho esse tipo de ódio de falar E aí amiga, gozou? Bom dia Não tenho, mas... Ah, todos temos Você pergunta assim na lata? Eu pergunto Bota a mão do seu pau Ah, isso não vale Por que não? A gente está tão íntimo Se eu falar a verdade, vai dizer que é propaganda enganosa Não pode Eu sei que é grande, dá pra ver a cabeça Sacanagem Pessoas que têm um chacra grande são chacrudes Chacrinha, certe, comente Ele já morreu, não deu pra eu conhecer Ah, não Eu sabia Um massagista tântrico falou que ia achar meus chacras Ele me levou pra minha chacra e encontrou a minha checa Qual o nome do filme? A resposta era chacra Eu não faço a menor ideia Fui praticar pompoarismo e expeliu uma bolinha de golfe a 230 km por hora Uma amiga minha expeliu outra bola com velocidade de ângulo de 45 graus sudoeste Em quanto tempo essa bola vai parar no meio da tua cara? Eu espero que não Boceido ou pompoarismo? Como diferenciar? Boceido Eu não sei o que é o boceido Vai, explica-me Eu vou gostar de outro Tá durante, te toca, você tá com a campainha, não era ninguém Um massagista caprichou na pressão da minha região abdominal E como eu estava fazendo detox, acabei produzindo um grande bolão de cocô na cama dele Sem hesitar, ele espalhou tudo em mim dizendo que vem da terra, volta pra terra Minha pele está ótica, o cheiro te incomoda? Durante o processo de massagem, é possível, por exemplo, que haja algum tipo de excreção Por exemplo, a urina Porque as mulheres têm orgasmos e nesses orgasmos elas podem ter ejaculações que são muito fortes E algumas mulheres não conseguem entender a diferença entre urina e orgasmo Porque a sensação que... Então eu não gosto três vezes ao dia? Eu não tenho orgasmo? É a urina? Não É possível que haja Eu tô apertada pra gozar e vou no banheiro, era a urina isso? A urina, você tava querendo fazer xia, era a urina Amarelo, não é orgasmo? Não, é transparente Cheiro foco, não é orgasmo Are you védica? Are you... Complete a música, mas tantro faz, já vem, esqueci de te esquecer, por quê? O tantro é bom e você vai descobrir por quê Não, você inventou uma letra consagradíssima e importante da televisão brasileira Eu não tenho essa voz que você tem Estava numa massagem tântrica e depois de seis horas de massagem, o massagista abriu minha bunda e gritou Gostou? Posso dar um feedback do senhor? Alguma vez você tava massagrando muito forte e saíram três milhos na maca? Mas o milho tava onde? Onde, senhor? Eu não posso guardar o milho que eu goste? Guardo o seu milho contigo, mas na hora da massagem ele não vai aparecer Eu não posso controlar o meu milho e minha urina, doutor O senhor já teve alguma ereção durante a massagem? Ereções são possíveis, elas são naturais, elas vêm pelo cheiro, elas vêm pela sensoriedade Cheiro de ereção não tem alguma coisa que tá errada Tem alguém com ereção aqui, gente O senhor tá com uma ereçãozinha? Agora não Não, agora não Quantas pessoas o senhor já massageou ao longo da sua carreira? Em três anos Uma média de Trinta, quarenta pessoas por mês Nossa, tanta gente Muito obrigada, senhor Muito obrigada 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 Obrigada